Muitas vezes um feiticeiro tenta não realizar mais os intentos de feitiçaria contra determinada pessoa. E muitas vezes as pessoas praticamente pedem para que você continue, para que você não pare. As pessoas realmente querem um bate. Não devemos decepcionar essas pessoas. Quando as pessoas querem um embate, quando as pessoas querem realmente uma briga, uma guerra espiritual, somos forçados a bater. E a bater com força. Muitas vezes tem que ter bicha para lá. Mas não adianta. Devemos reagir como quem não tem pena, não tem dor. E realmente nossos inimigos tem que ficar de joelhos quebrados. E quando o nosso nome é mencionado em um trabalho, em uma vela, em uma oração, em uma prece, dentro de uma igreja, devemos reagir. Simplesmente não devemos olhar a quem vamos machucar. Pedimos muitas vezes para que as pessoas nos deixem em paz. Mas elas insistem em apanhar. E vou contra-atacar e atacar os novos adversários. O que vem sobre aquele mais conhecimento? O que vem sobre aquele mais conhecimento?